O limite da rodovia, 100 km por hora. Estou expondo que eu não saiba onde é a entrada. Eu vejo uma faixa de escrita de entrada. A gente só vai ver o encontro das embarcações como se fosse uma pequena legenda, como serve bem no vídeo. Para um evento dessa importância, talvez fosse interessante ter sinalizado melhor o acesso na rodovia. Quem ainda não fez a inscrição para o sorteio dos brindes, essa é a hora, hein? Quem ainda não fez a inscrição para o sorteio dos brindes... ... Eu também. Já foi uns quatro e cinco meses. ... Eu estou esperando me não sair. Ama. É isso aí. Ele é bom! É? Eu só sei! Só sério! Diz com o dinheiro em que era desenrola da água. Sorteio! Sorteio! Vamos ir. Fui. Bom dia. Bom dia. Bem. Bem. Bom dia. Bom dia. Quarto encontro de embarcações da cidade de Juquitiba comemorando o Dia Internacional da Água agradecendo mais uma vez a Prefeitura Municipal de Juquitiba pela realização do evento inclusive a presença da Prefeita Dona Cida Márcio agradecendo ainda a Câmara Municipal de Juquitiba na presença dos vereadores Angela Bessari e China agradecimento da Flávio Motelli e Dona Guida por ter gentilmente recebido espaço para que esse evento pudesse ser realizado agradecimentos ainda a Polícia Militar, a Polícia Mendal Tomoco, você poderia representar a Ana fecha um saco aí não merece ter a última chamada saiu, não? maravilhoso muito sucesso, começou tão pequeno e hoje está uma proporção grande e agora passa a fazer parte do calendário do município e a coisa aconteceu de uma maneira maior do que a gente esperava ano que vem promete ainda mais ano que vem já está no calendário da cidade só que foi sendo dia 21 que é um domingo mas não é isso, mãos diárias meu, vai lá marquinha o evento foi muito bom foi muito agradável aproveita a empresa, deu mergulho você é até um pouquinho melhor foi um evento com muito patrocínio continua não, agora pula né porque já saiu, ninguém respondeu o ano cresceu número 8, ponta agora é isso aí mesmo tem bastante gente que ajudou que trabalhou no evento o evento foi um sucesso foi muito bom eu acho que foi um dos melhores eventos dois, zero, dois número valendo uma falta 237 é o número 237 como vai ser o roteiro todo você vai poder adiantar algum item da programação 237, última chamada e tem alguma coisa diferente que a gente está aí 237 vamos para o próximo no momento ainda não e aqui estão o seu vale 3 pizzas a pizzeria que sustentou é só um palmas atenção proprietário dos automóveis e agora o quarto foi um sucesso total perto daquele que a gente está na cara de parabéns a organização Jukitiba é essa Jukitiba é a cidade das águas cidade que vive para preservar os seus mananciais não poderia deixar de participar nesse dia que é tão importante para a humanidade eventos como esse ajuda na concentração com certeza nós temos aqui você vê, nós temos um sistema de lixos estamos temos um sistema de tambores que nós vamos colocar na cidade e o pessoal sentiu já a presença da organização em torno do Jukitiba Jukitiba devagarinho vai dando os passos na direção do Jukitiba e com relação a coleta especificamente a gente queria aproveitar para agradecer a população sem ela nós não conseguiremos fazer o que tem que ser feito e olha a resposta da melhor qualidade eu quero de público agradecer a população de Jukitiba ter comprado essa ideia essa ideia não é nós queremos ser pai da ideia nós queremos ser quem administra a ideia secretário a secretária de turismo dizia agora que cumprimentou o site e diz que quer mesmo a verdade sempre dita e falada de forma clara e direta o senhor está preparado para a monta autocrítica em relação ao trabalho da separação se os setores ali estão devidamente equipados ou se o senhor já está tomando providência nesse sentido se logo eles estarão preparando melhor equipado com esse trabalho com certeza já tem documentação suficiente hábil eu estarei no ministério com o resto de semana por iniciativa nossa fique claro porque nós sabemos das dificuldades das coisas que não estão saindo a momento mas que nós vamos poderíamos adiar os EPIs estão todos comprados a proteção individual de cada funcionário já entregamos uma parte se o senhor voltar ao nosso galpão de separação terá que nós precisamos de um nosso coletor não tinha bota não tinha luva nós estamos preparando queremos que no máximo no mês de abril já tenha um uniforme porque é questão de segurança deles mesmos o trabalho da imprensa é esse o senhor verifica alguma coisa apresenta para o senhor o senhor está sempre preparado para discutir os problemas abertamente com a sociedade estou à disposição do senhor muito obrigado não queremos ter segredo nós lidamos de um órgão público muito obrigado obrigado press excuses a corpão